Música Dica número 1 Não inicie uma aula apresentando uma série de conceitos No material impresso, você deve falar como se estivesse em uma sala de aula presencial E não se inicie uma aula já apresentando uma série de conceitos E mais, durante a aula, o professor sempre solicita dos alunos um feedback após a apresentação dos conteúdos Com o objetivo de verificar o entendimento dos assuntos apresentados Dica número 2 O material impresso deve apresentar os conceitos principais O material impresso deve apresentar os principais conceitos para que o aluno adquira uma base de conhecimentos Não se trata de uma apostila, mas ali devem ser criadas condições para que o aluno adquira autonomia E busque outras fontes para um maior aprofundamento dos conceitos apresentados Dica número 3 A cada novo conceito, lance uma atividade A cada novo conceito apresentado, é preciso lançar uma atividade Para que o aluno pare a leitura e verifique se o entendimento do conteúdo apresentado está claro Sugere-se que não se ultrapasse 3 páginas sem atividades Porém, essa quantidade não é obrigatória Pois cada situação específica Indicará ao professor com experiência O momento adequado para propor as atividades Uma observação Todas as atividades propostas do material impresso Deverão ter seus gabaritos disponibilizados para os alunos e tutores na sala virtual Dica 4 Deixe as atividades complexas para a sala virtual Esta dica será muito rápida Deixe as atividades mais complexas para a sala virtual Dica número 5 Não escaneie ou retire imagens da web Não escaneie imagens ou retire-as da web Porque grande parte delas é protegida por direitos autorais E citar a fonte não é o suficiente Com relação à web, também existe o problema da qualidade da imagem Pois para impressão, precisamos de alta resolução E para web, usamos baixa resolução Assim, caso tenha dificuldade na criação de imagens Solicite a ajuda da equipe de produção do SEAD Dica 6 Passe os conceitos da mesma forma do início ao fim Organize-se para que os conceitos sejam detalhados da mesma forma do início ao fim do material Infelizmente, por questões de dificuldade no cumprimento de prazos Percebemos materiais ricos inicialmente Mas que deixam a desejar nos capítulos finais Dica 7 Use a iconografia de forma adequada Use as iconografias de forma adequada A fala do professor não deve ser usada somente no início do capítulo, certo? Dica 8 Nas citações, diversifique os autores Nas citações, diversifique os autores Não use somente referências de um autor Pois o material que você elaborar pode ser considerado um plágio Dica 9 Não copie e cole todo o material referente à disciplina Não caia na tentação de copiar e colar todo o material referente à sua disciplina Que encontrar em formato digital Siga o seu mapa de atividades Caso use um texto de apresentação em PowerPoint Lembre-se de que o aluno não estará ao seu lado para compreendê-lo Dica 10 Disponibilize exercícios resolvidos Em suas avaliações sobre os cursos Os alunos de modalidade à distância Solicitam com frequência Exercícios resolvidos e explicados item a item Dica 11 Com print screen, verifique se a imagem está legível para o aluno Caso você utilize telas por meio do recurso print screen Verifique se a imagem gerada ficou legível para o aluno Algumas vezes é necessário cortá-la e apontar o local desejado